Salve rapaziada, começando mais vídeo aqui, certo rapaziada? Antes de começar o vídeo, você que não é inscrito, se inscreve no canal Então o botãozinho tá aqui, é, agora eu consegui, aqui Se inscreva no canal, deixa o like, meu Instagram tá aparecendo na tela aí também, aqui também, certo? Aqui? Não, aqui, meu Instagram tá aparecendo aqui e o botão de inscrever aqui, certo? Então é isso Rapaziada, vocês viram também, não preciso de ajuda de dinheiro Então, escuta, não é dinheiro, eu pedi ajuda mas não é dinheiro Então, vejam o vídeo e se vocês conseguirem me ajudem, certo? Que eu preciso muito da vida de vocês, roda a vinheta aí e bora pro vídeo Salve, salve rapaziada, vocês viram a vinheta aí, certo? E rapaziada, tenho um negócio pra falar pra vocês, tá ligado? O YouTube, com as novas regras do YouTube, desde quando eu comecei o canal A gente precisa bater 4 mil horas de vídeo, 4 mil horas de exibição no canal, tá ligado? Preciso de 4 mil horas Então, pensando bem rapaziada, é muita coisa, tá ligado? Calma, não vou existir do vídeo, só vou pedir uma ajuda pra vocês Então rapaziada, é aqui ó, sobre isso que eu vou falar pra vocês O YouTube, a gente tem que bater no YouTube 240 mil horas de exibição nos minutos, nos vídeos, tá ligado? No canal E eu tô com 159,5 É isso que eu tô com no YouTube, tá ligado? Agora, então, 4 mil horas, forma 240 minutos Mil minutos de vídeo Eu tô com quase 160 mil minutos, tá ligado? Quase 160 mil minutos Já tá um nível alto, tá ligado? Tá bom o nível Mas eu preciso de mais, rapaziada Eu não tô conseguindo Tipo Ganhar ainda no YouTube, tá ligado? Porque eu tenho exibição no canal 159,1 mil minutos Visualizações 66 mil ponto 8 Mil minutos, né? Mil visualizações, quer dizer Desculpa Inscrito, aproximadamente 2,4 mil inscritos Eu tenho no canal E minha receita estimada é Zero, tá ligado? Eu não tô ganhando nada Tava comentando aqui com um amigo meu Que tem um canal no YouTube já alto, tá ligado? E quando ele entrou no YouTube Você precisava bater 10 mil inscritos Só pra você começar a receber Tá ligado? Das diretrizes do YouTube E hoje em dia não é assim que funciona, tá? Preciso bater essas 4 mil horas E é muito difícil Ele realmente falou pra mim Que é muito difícil Eu vendo os vídeos aqui no YouTube E realmente eles falaram Que é muito difícil eu bater isso Rapaziada E eu preciso que vocês Vejam meus vídeos até o final Por favor, tá ligado? Pra me ajudar Pra me ajudar Que eu não tô no YouTube Por brincadeira Eu tô trabalhando Tô tentando alcançar meus Meus limites, tá ligado? Como eu falei aqui, ó Vou até voltar pra você Pra vocês verem Ouvirem 148 Com fazendo 43 Acho também certo Rapaziada, me ajude aí Que vamos alcançar aí Meta, tá ligado? Porque rapaziada É Vamos alcançar Nossas metas, tá ligado? Minha meta é o quê? Progredir, tá ligado? Que o YouTube Eu leve como trabalho Não é como divertimento Então eu tô no YouTube Trabalhando Não é brincando Eu preciso da ajuda de vocês Que vocês me ajudem Tipo A ajuda que vocês podem me dar Tá ligado? No máximo Vai no máximo Pra você No mínimo Quer dizer Que vocês podem me ajudar Assistindo meus vídeos até o final Que o YouTube conta Quanto Quanto Visualização Tipo Se você assiste um minuto Nessas 240 mil horas 240 mil minutos Que eu preciso de Visualização Entra Seu um minuto Entra aqui Tá ligado? Se você ver meus vídeos até o final Conforme Vamos supor que eu tenha 2 mil Chuta no alto 2 mil Visualizações Em cada vídeo Se a pessoa Vamos supor que a pessoa Atingiu Assistiu cada pessoa E atingiu 5 minutos Do meu vídeo Já é um número bom Tá ligado? Não é tipo Total que eu consigo Que eu queria Mas pelo menos Já é um número bom Que vocês me ajudem Então Se vocês estão até aqui Agora vocês ajudaram bastante Tá ligado? Bastante mesmo É Então Assista o vídeo até o final Aí E vamos ajudar A seguir A conseguir nossas metas Que é A nossa meta no Youtube É o que rapaziada? Eu vou estar postando Em vários vídeos agora A nossa meta no Youtube É o que? Essas 4 mil horas De exibição Nos vídeos Que Convertendo Fica 240 mil minutos Tá ligado? Então vamos conseguir aí Se Deus quiser Nós conseguimos E dá um salve aqui No meu parceiro Gustavo Gugues Que mandou um salve aí Falou que nós conseguimos Faz tempo O nome de você Pode pá Não sei se é Gustavo Gugues Tá ligado? Porque se inscreve assim Não sei se é assim que se pronuncia Salve aí rapaziada Salve aí cachorro Foi mal Você é parceiro Mal cota Nós encontrava lá no posto da Lô Tá ligado? Eu lembro É mal tempão Mas é isso mesmo Então rapaziada Hoje é sexta-feira Tá ligado? Eu vou dar uma resumida aqui Sexta-feira A gente vai fazer o que? Tipo Eu preciso de vídeo Segunda-feira Segunda, quarta e sexta Eu posto meus vídeos Tá ligado? Segunda-feira Então eu vou fazer o que? Sexta-feira Sexta, sábado e domingo Eu saio Ou eu viajo Então segunda-feira Provavelmente seja um vídeo Ou eu saio de rolê Ou é viagem Tá ligado? E quarta e sexta Provavelmente seja um box Eu abri uma coisa Que eu nunca trouxe pro canal Eu tava pesquisando aqui agora Pra fazer um box Abrindo caixas De um valor Vamos supor Chegou a abrir Comprei 600 reais em produtos Que vocês vão ver um box Um box E abrir na caixa Pum Tá ligado? Abrindo qualquer coisa Mostrando E quarto ou sexta Um box Um Delivox Que eu gravo meu dia Tá ligado? Como sexta-feira Pode Como segunda-feira Que vai ser Delivox também Ou é na chácara Viagem Ou é rolê Tá ligado? Então é isso aí rapaziada Vocês estão vendo o vídeo até agora Já desce aqui Deixa o like Pra você que não é inscrito Se inscreve no canal Certo? Tamo junto E fica por dentro de tudo Bora Se arrumar Que a gente vai sair Que ele é sexta-feira Como eu expliquei agora A gente não viajou Então vamos sair pra algum lugar Certo? Tamo junto Pô Bora pro vídeo Rapaziada Já estamos arrumados Prédio pra sair Falta fazer aquele Colocar a corrente pra fora Já estamos dentro da Evoque Então é isso rapaziada Vamos pra algum lugar aí Certo? E quando chegar lá Eu volto com vocês Tamo junto Porque não pode filmar dirigindo Tamo junto Tamo junto Então são rapaziada Eu vou tirar a tabacarinha A gente tá O Vitória A gente tá violado O quê? Aí ó Tô com o dono aqui do Barato Certo? E aí William Rapaziada Tabacarinha aqui de Jaraguá Estrada da Saia O Surveio é 763 Rapaziada 763 Tampagado É no canal Ó o vídeo É no canal É no canal Os dois com nós Abacarinha aqui ó Em sexta, sábado e domingo Olha na atração Do bacharinha Sertanese Sábado Samba E Na segunda Samba Aí é na sexta Tá entendendo rapaziada Quem quiser gostar aí Ilumão Muita mulher bonita O cara feio Cara feio É igual eu Eu sou um jeitino Ó Vai Tatió A gente gosta aí Aí tamo junto é nóis É, mas tô na moto Tamo junto é nóis Aí ó, hoje você tá vendo Tá vendo que você ganhei Tá vendo que você ganhei Se eu é feio Porque eu sei que ela me chamou Foda, 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 foda 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 Moemia, seda, conseda Seda, moemia, seda Não dá pra beber Não dá pra beber Não sei quanto o dia Tá ligado, gente Tá ligado Tá ligado Vamos fazer o piano, cara Tá ligado Tá ligado Tá ligado Hoje eu quero comer Só com muita vontade Não tem que esquecer O mundo tá com muita vontade A gente tem que esquecer Tá ligado Hoje eu quero comer Agora eu quero comer Hoje eu quero comer Hoje eu quero comer Eu também Não tem que esquecer Não tem que ir É um ícone do funk Lançando só as bravas Toma Tem que ficar com o flex Não dá pra receber Mas É um ícone da Salve, salve rapaziada, ontem a gente estava lá na tabacaria, a gente foi lá na RW, que era do amigo meu, aqui no Jaraguá, aí depois a gente foi lá na, onde a gente foi, meu irmão? Cajito, é lá na Caleja, lá em Pirituba, que eu filmei o loucão bebendo, o loucão dançando lá, olha aí como o cara estava, tocando bateria no rolê, e hoje a gente está indo lá na Zona Leste, rapaziada, fazer um chá de revelação da prima minha, a gente está indo lá, certo? Vamos juntar o J. Hook, estamos aqui na bandeira, meu pai está na frente, olha, olha, tá ligado? A hora que a gente chega lá, eu volto com vocês, tá ligado? Tamo junto, tá ligado? Tá ligado? Tá. Pode ir para então, falou rapaziada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vai, 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 vai rápido, vai rápido. No outro. Eu falei, eu falei, eu falei, esse dia. Então senhoras rapaziada, ontem E a gente foi lá na chácara Com os amigos nossos Tava tocando o som do amigo Igor Parceiro meu E foi isso aí Final de semana pesado Espero que você tenha visto até o final esse vídeo Se você viu até o final Como eu falei no começo Você me ajudou muito E eu agradeço por isso Espero que você tenha gostado Se inscreva no canal O botão de inscrever tá aqui embaixo E o meu índice tá aparecendo aqui no cantinho Tamo junto, falam E até o próximo vídeo Pou Ela inclusive E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo